E aí Tá bom, o que que tá tirando? Eu aprendi, né? Uh, bandão, bandão, tá? Não, não, não. Parabéns, eu só pôo lá grisim-grisim. Grisim-grisim. Uh, garoto. Tchau, tchau, brother. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, cara já... Nel lugar... não é? Não é... não é... não é tão bonito... Nel lugar... É mais um pouco. Não se esqueça de você. Não se esqueça de você mesmo. Nel lugar... Isso é o que está aqui... É o que nós temos que estar com. hum 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 A gente não vai chegar lá para o informe da informação, ou o information center, mga kaisers. Uy, você é um pedido? Você é um pedido? Uy, você é um pedido? Você é um pedido? ó 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 humi-side um puto e iba kasi yung buhangin nila dito mga kais puto puto tapos may damo pa dito 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 yun malapit na uy ito na yung pati dito na tayo sa parking area panginan di na talaga kaniduan dun sa information desk dun sa mga kais 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 Música Música